Vem a luz e solta apaiado O novo dia vai recomeçar Tem um arco-íris no ar Que vai sair desse mar Areias, ruas coradas E nas verdes cores do mar Pode parar devagar E vai amar sem ter fim O amor foi parte do nosso O universo pra você Pra mim o amor Que chega de repente Natural Chega um novo tempo, futuro Ter o amor claro e puro Lua, estrelas, amantes As rotações de outra viagem No espaço se perde O mundo quer mais sonhar Sonhar Tem a luz e solta apaiado O céu azul junto ao mar E a grande maio que roda Pois abre a janela fechada Assim o não bem e o mal O novo dia vai recomeçar Tem um arco-íris no ar Que vai sair desse mar Areias, ruas coradas E nas verdes cores do mar Vou te parar devagar E vai amar sem ter fim O amor faz parte do nosso universo Pesso pra você e pra mim O amor faz parte do nosso universo Pesso pra você e pra mim O amor faz parte do nosso universo Natural, natural, natural Pra você, pra mim o amor que chega de repente Natural, natural, natural Natural, natural